Chegou o momento de saber alguns dos destaques do portal A8SE, é hora do A8 no BG. As informações com Mira Marques. Boa tarde, Mira. Olá, bom sábado de carnaval pra você. O clima aqui em Aracaju, neste fim de semana, é de muita folia, viu? Tem bloquinho de rua em vários pontos da cidade e também tem uma programação muito especial no interior do estado. Um nome que chama bastante a atenção é o canalha, que agita lá na Barra dos Coqueiros. E olha, por conta do carnaval, as agências bancárias de todo o país estarão fechadas até a próxima quarta-feira de cinzas, dia 22. Então é preciso ficar atento pra não chegar no banco e dar viagem perdida, né? E olha, nem só de carnaval a gente vive, né? A notícia séria de hoje é que o extrato do imposto de renda de 2022 já está disponível no site do INSS ou no aplicativo. E esse imposto federal é aplicado sobre a renda, mas nem todo mundo precisa pagar. Então se você quer mais detalhes e saber como funciona, acesse a8se.com. Bom carnaval pra você e até mais! Só reforçando essas e outras notícias estão no nosso portal, o A8SE.